Homem há o pó e dizes, voltai, filho dos homens, porque mil anos aos teus olhos são como o dia de ontem que passou e como tua vigília da noite. Tu os leva como por uma torrente, são como zunsono, de manhã são como a erva que cresce, de manhã cresce e floresce, à tarde corta-se e cerca, pois somos consumidos pela tua ira e pelo teu furor somos conturbados. Diante de ti puseste as nossas iniquidades, à luz do teu rosto os nossos pecados ocultos, por todos os dias vão passando na sua indignação, acabam-se os nossos anos com um suspiro. Está lido, senhor presidente. Obrigado, vereador Alves. Peço a vossa excelência, por gentileza, possa fazer a leitura da ata da sessão anterior. Só para a primeira secretaria, por gentileza. Obrigado. Ata da 72ª Sessão Ordinária do 4º ano da 18ª Legislatura da Câmara Municipal de Goiânia, sessão mista. Aos 9 horas e 24 minutos do dia 28 de outubro de 2020, teve início a 72ª Sessão Ordinária do 4º ano da 18ª Legislatura, presidida pelo presidente Romário Policarpo, que declarou aberta sobre a proteção de Deus, e, nos iniciando, o senhor presidente convidou o vereador e pastor Roberto de Carvalho para ler um trecho bíblico e, em seguida, o convidou para ler a ata da sessão anterior, que, não havendo pedido de retificação ou impugnação, foi declarada aprovada pelo senhor presidente de acordo com o que determina o parágrafo 2º do artigo 67 do Regimento Interno, sendo assinado pelos vereadores Clécio Alves, presidente de exercício, pastor Roberto Carvalho, primeiro secretário de exercício, e Anselmo Pereira, segundo secretário. No expediente, foram lidos os seguintes documentos. O ofício 47320 do Gabinete do Prefeito encaminha projeto de lei nº 231-2020, cria e denomina o Centro Municipal de Educação Infantil, D. Antônio Ribeiro, de Oliveira. O ofício nº 47420 do Gabinete do Prefeito encaminha projeto de lei 232-2020, denomina de Centro Municipal de Educação Infantil, Centerville, Ursolino, Tavares, Leão, o cimeio localizado no residencial Centerville, nesta capital. O ofício 475-2020 do Gabinete do Prefeito encaminha projeto de lei 233-2020, denomina de Centro Municipal de Educação Infantil, Mendanha e José Mendonça Tedes, o cimeio localizado no residencial Mendanha, nesta capital. O ofício 476-2020 do Gabinete do Prefeito encaminha projeto de lei 234-2020, denomina Centro Municipal de Educação Infantil, Jardim Real, Juca de Lima e Cimeio, o cimeio localizado no bairro Jardim Real, nesta capital. O ofício 477-2020 do Gabinete do Prefeito encaminha projeto de lei 235-2020, que denomina a unidade de pronto atendimento doutor Domingos, vigiando a UPA situada no setor Jardim América, nesta capital. O ofício 478-2020 do Gabinete do Prefeito encaminha projeto de lei 236-2020, denomina de Centro Municipal de Educação Infantil, Solar Ville, maior que o cimeio localizado no residencial Solar Ville, nesta capital. A vereadora Tatiana Lemos apresentou a justificativa de ausência na sessão do dia 27 de 10 de 2020, através do ofício 67-2020. Apresentaram matérias os seguintes vereadores. Paulinho Graus, requerimento endereçado a CINFRA, vereadora Sabrina Gacês, projeto de lei reconhece as feiras livres, horte e fruto e grandeza e as praças de alimentação das feiras especiais e feiras... e feiras livres como atividade essencial e requerimento endereçado ao prefeito. Wellington Peixoto, requerimento endereçado a CINFRA, Denise Trindade, requerimento endereçado a SMT, CINFRA, Gustavo Cruvinel, requerimento endereçado à presidência da CARA para a realização de audiência pública, para debater com as autoridades quanto a responsabilidade pela ligação e fornecimento de água para os imóveis localizados no residencial Santa Efigênia. Tinha os importos, requerimentos endereçados a CINFRA, CMT e Comung, Denise Trindade, projeto de lei que altera o número 10.079, de 28 de setembro de 2017, que assegura a todas as crianças nascidas na rede hospitalar e demais estabelecimentos de atenção à saúde e gestão da rede pública municipal de saúde de Goiânia, o direito ao teste de triagem neonatal na sua modalidade ampliada e da outras providências. Doutora Cristina, projeto de lei declara utilidade pública a sem nome, Cia Teatro. Às 9h42, o senhor presidente, vereador Romário Poricá, passou para o pequeno expediente. Fez uso da tribuna o vereador Paulo Magalhães. Às 9h54, o senhor presidente Romário Poricá passou para a ordem do dia. Aprovada a inclusão e versão do projeto de lei nº 84, de 2020, da autoria da vereadora Aléa Kleber, concede a denominação de Praça do Moreirinha ao logador público localizado entre as ruas T38 e a avenida T6, no setor Buano, com o parecer de Constituição, Justiça e Redação pela aprovação. O relator foi o vereador Wellington Peixoto. Na primeira votação foi aprovado pedido de vista ao foro e colocado em votação e aprovado. Ao vereador Anselmo Pereira e devolvido na presente sessão. O referido projeto foi colocado em votação e aprovado. O vereador Paulo Magalhães solicitou o registro na ata do seu voto contrário ao projeto. O projeto de lei nº 283, de 2018, da autoria do vereador Zander Fábio, dispõe sobre a obrigatoriedade de exame toxológico para taxista e motorista profissionais que utilizam o aplicativo da operadora de tecnologia do município de Goiânia a comparecer na Comissão de Constituição, Justiça e Redação pela aprovação. Relator do vereador Priscila TJ. A primeira votação foi aprovada o pedido de vista do autor, vereador Zander Fábio. O projeto de decreto legislativo 29 de 2020, de autoria do vereador Cabo Senna, concede título honorífico de cidadão goianiense ao Valdemir Pereira da Silva, comparecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação, foi pela aprovação. Vereadora, relator do vereador Leia Kleber, votação única, foi aprovada e encaminhada para o Núcleo de Processamento e Controle. O projeto de decreto legislativo 35 de 2020, de autoria do vereador Dr. Jean, concede título honorífico de cidadão goianiense a Milton Ribeiro, ministro da Educação do Brasil, pelo parecido da Educação, de Constituição, Justiça e Redação, pela aprovação. Relator do vereador Divino Rodrigues, votação única, foi aprovada e encaminhada ao Núcleo de Processamento e Controle. O projeto de decreto legislativo 38 de 2020, de autoria do vereador Pastor Roberto Carvalho, concede título cidadão goianiense ao Sr. Eliseu Ferreira de Lima, comparecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação, pela aprovação. Relator do vereador PCTJ, votação única, foi aprovada e encaminhada ao Núcleo de Processamento e Controle. Projeto de decreto legislativo nº 39 de 2020, de autoria do vereador Pastor Roberto de Carvalho, concede título honorífico de cidadão goianiense a Sr. Sebastiana Pereira do Carmo, comparecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação, pela aprovação. Relator do vereador Anderson Salles, votação única, foi aprovada e encaminhada ao Núcleo de Processamento e Controle. O projeto de lei nº 308 de 2019, de autoria da vereadora Tatiana Lemos, acrescenta dispositivo à lei nº 10.000 de 2037, de 29 de 8 de 2018, que cria a Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil, CONDEC, do município de Goiânia, e o Conselho Municipal de Proteção e Defesa Civil e da Outras Providências, comparecer da Comissão de Segurança Pública e Patrimonial, pela aprovação. O relator foi o vereador Gustavo Cruvinel. Segundo a votação, foi aprovada e encaminhada ao Núcleo de Processamento e Controle e Confecção do Autógrafo de Lei. O projeto de lei nº 167 de 2020, de autoria do vereador Divino Rodrigues, institui no município de Goiânia o projeto Adote um Complexo Esportivo, Quadra, Campo de Futebol e da Outras Providências, comparecer da Comissão Constituição e Redação, pela aprovação. O relator, o vereador Anderson Salles, pela primeira votação, foi aprovado e encaminhado à Comissão de Lazer, Esporte e Turismo. O projeto de lei nº 030 de 2020, de autoria do vereador Carlin Café, dispõe a obrigatoriedade das empresas que realizam a entrega de alimentos por meio de aplicativos, por meios próprios ou por terceiros, de informarem previamente aos consumidores os dados dos funcionários e entregadores de identificação, comparecer da Comissão de Constituição e Justiça e Redação, pela aprovação. Relator, o vereador, a Priscila TJ. Primeira votação, foi aprovada e encaminhada à Comissão de Direito do Consumidor. Os requerimentos 4.828 e 4.9619 foram aprovados de plano pelo Sr. Presidente, de acordo com o que determina a linha A do artigo 82 do Regimento Interno. O requerimento 4.970 foi encaminhado à Diretoria Legislativa para ser inserido na pauta. Às 11 horas e 20 minutos, o Sr. Presidente, vereador Romário Policarpo, encerrou a presente sessão, convocando outra para amanhã, no horário regimental. Por constar, lá vai que lida e achada conforme é assinada pelos seus membros da mesa. Está lida, Sr. Presidente. A presidência pergunta se algum dos senhores vereadores deseja pedir retificação e impugnação da ata que acaba de ser lida. Não havendo, declaro aprovada. Momento destinado à apresentação de matérias pela ordem, vereador, expediente, antes do expediente, e assim passamos à apresentação de matérias. Por gentileza, vereador Alvo. Expediente, mensagem 44 de 2020, do Gabinete do Prefeito, veto integral autógrafo de lei de 94 de 2020, projeto de lei 295, processo 2019-1435, de autoria do vereador Denício Trindade, dispõe sobre a desafetação de área pública e mudança de sua destinação primitiva e da outras providências. Conjunto Veracruz, 1, município de Goiânia. Mensagem 45 de 2020, do Gabinete do Prefeito, veto integral autógrafo de lei de 95 de 2020, projeto de lei do processo 2019-03-94, de autoria do vereador Anderson Salles, autoriza o município de Goiânia a firmar convênio com entidades filantrópicas, ONG e escolas particulares de educação infantil, objetivando o aumento de oferta de vaga da Bolsa Cresce. Mensagem 46 de 2020, do Gabinete do Prefeito, veto integral autógrafo de lei 98 de 2020, projeto de lei 71 de 2020, processo 2015-151, de autoria do vereador Alvo de Niver, dispõe sobre a liberação de via, o par da viagem pública detrante exclusivo de bicicleta durante o período de enfrentamento ao novo coronavírus. Ofício 480 de 2020, do Gabinete do Prefeito, mensagem para conhecimento de abertura de créditos adicionais extraordinários à Secretaria Municipal de Saúde, no montante de R$ 17.106.000,00. Ofício 481 de 2020, do Gabinete do Prefeito, encaminha projeto de lei 237 de 2020, cria o Centro Cultural Casa Devido, Antônio Poteiro, com espaços internos nominados da outra providência. Está lido, Sr. Presidente? Obrigado. Apresentação de matérias, vereador Anselmo Pereira pela Ordem. Sr. Presidente, eu tenho várias matérias, mas tenho um requerimento muito especial, considerando que até a lei foi de nossa autoria. Hoje é o dia do cerimonialista em Goiânia. Todos nós temos diversas atividades sociais, eclesiásticas da igreja, casamento e tudo mais, vereador Andrei. E os nossos cerimonialistas sempre são pessoas que nos assessoram com muito profissionalismo e muita capacidade. Saudar, então, todos os cerimonialistas neste dia no município de Goiânia. O outro, eu queria pedir a Vossa Excelência que pudéssemos dar um minuto de silêncio pela morte trágica dos dois advogados, Marcos Aprígio e Franklin Alessandri. Foi uma execução sumária, terrível, dentro do escritório, com tiro à nuca premeditado, algo aonde, independente de qualquer questão, vereador Andrei, fere todos os conceitos do direito da democracia e, principalmente, do exercício da prestação jurisdicional. Então, em nome da OAB e em nome de todos nós advogados, quero me pedir a Vossa Excelência um minuto de silêncio pelo assassinato desses dois advogados militantes no município de Goiânia. Nós vamos, sim, fazer um minuto de silêncio, mas também vou pedir que seja feita a homenagem póstuma à ex-primeira-dama de Aparecida de Goiânia, a senhora Maria Viana, esposa do nosso querido Sebastião Viana, que veio a falecer nessa semana, vítima também do Covid-19. Então, que nós possamos fazer um minuto de silêncio em memória às três pessoas falecidas. Obrigado a todos e a todas. Momento destinado à apresentação de matérias, senhores vereadores. Vereador Andréio Azeredo, pela ordem. Bom dia, presidente. Bom dia, colegas. Presidente, queria ainda prestar minha homenagem a toda a família da advocacia goianiense, goiana, na verdade, que está enlutada, em especial as famílias daqueles que ontem tiveram a vida ceifada de forma absurda num homicídio sem precedentes, que fere, de fato, a dignidade da advocacia, a democracia goiana. Mas quero, ainda em tempo, presidente, apresentar um projeto de lei que trata sobre a política pública de estímulo ao desenvolvimento e empreendedorismo da mulher goianiense. Nós estamos num momento de pandemia, pós-pandemia, se a vizinha, graças a Deus, será um momento de grandes desafios e é preciso dar realce, enfocar a atividade empreendedora que a mulher goianiense tem, gerando estímulos, promovendo o desenvolvimento, com isso trazendo valores, empregos e renda para a nossa cidade, para essas guerreiras. Obrigado, presidente. Obrigado, vossa excelência. Momento ainda destinado à apresentação de matérias, senhores vereadores. Momento destinado à apresentação de matérias. Algum dos senhores vereadores ainda deseja apresentar matérias, não havendo pequeno expediente por ordem de inscrição, iluso vereador Paulo Magalhães. 10 minutos com direito a apartes. Bom dia, senhor presidente. Por gentileza, aumenta o som, por favor, pelo amor de Deus, hein? Senhores vereadores, galeria vazia, como o plenário está, população de Goiânia. Dia 15, poderemos renovar a maioria dessa casa. Porque aqui quem foi eleito são com raras exceções, estão presentes 13 vereadores dos 35. 22 vereadores estão em campanha. 22. Emílio Pereira, Tiãozinho Porto, Tatiana, Zander, Pastor Roberto, Dr. Jean, meu amigo Diamantino, Gustavo, Denis Trindade, Álvaro e Cresso e o Anselmo Pereira que atende em duas salas, uma lá para fazer campanha e outra para trabalhar. Eu fico indignado. Eu vim para essa casa com a intenção de fazer a diferença. Trabalhar, dar tudo de mim. aqui de frente a essa tribuna fiz um juramento perante a Constituição em defender, em leslar e trazer resultado para a população. Como todos fizeram o juramento. Olha, eu tenho amizade com o Íris, 50 anos de amizade com o Íris. E olha que eu vi todas as campanhas do Íris, eu e o Cresso encampamos a campanha de corpo e alma e vimos adversários nossos bater nele, chamar ele de velho e gagá, babão, ultrapassado, que estão mandando à Prefeitura. As obras estão fluindo. Agora, eu ajudei a provar uma verba de 780 milhões para o Íris. 780 milhões para recapear. Parece que o setor Pedro não faz parte de Goiânia. O Íris me autorizou, Cresso, sete ruinhas pequenas que não chegam a 3 mil metros de capa. Uma vielinha. Simplesmente fizeram a rua 1040 e tiraram as máquinas de lá ontem para levar para aqueles que durante três anos bateu nele aqui nessa casa. que prestígio. E aí, o seguinte, Cresso, a tinta na caneta do Íris está aqui, não está sendo respeitada pelos secretariados. Final de mandato. Quer levar ao conhecimento do setor Pedro Ludovico? Nós pedimos para recapear a rua 1024, 1032, 1040, 1041, 1043, 1044, 1045 e a via linha da terceira radial. Está aqui. Infelizmente, o imposto que nós pagamos no setor, porque um dos mais caros de Goiânia, Clécio, hoje é um bairro nobre, assalto nosso tem 50 anos que foi feito. E aí, eu estive no gabinete, o Íris determinou, Paulo, minha assinatura tem que ter valor, Paulo Ategal. Manda fazer. uma vez, o prefeito não fez. Paulo Ategal, Wilson, é para ligar para fazer. Mais uma vez, não fez. Portanto, meu prefeito Íris Rezende, eu quero agradecer o senhor, continuo com a amizade, ir mirando o senhor como o maior político da história desse Estado e dos maiores do país. Mas, infelizmente, o senhor escolheu uma corda de gente com exceção rara com alguns secretários. e eu prometi, Crécio, que não voltarei na Prefeitura até terminar o mandato. E vamos ganhar as eleições usando a sola do sapato e levando ao conhecimento do povo. E tem mais uma, Crécio. Está aqui a assinatura também do asfalto do Dela Pena. 30 anos o povo espera. Chegou as máquinas lá, limpou as ruas, botou piquete, abriu um buraco para fazer a canalização. da água fluvial, do esgoto de água fluvial, abandonou a obra, profe. É normal. Eu acho que para uma empresa participar de uma licitação, Carlin, tem que ser uma empresa idônea, que tem know-how, igual a sobrado do Paulo Afosta fazendo a quarta radial, tem maquinário, tem realmente dinheiro para manter a obra até acabar a obra. Agora, pega umas empresas picaretas, mergulha no preço e depois não dá conta da obra. Então, eu quero aqui passar uma parte do meu amigo Diamantino, companheiro também sofrido, que nós apoiamos isso aqui. Incrível, Carlin, com 780 milhões, nós ajudamos a provar, mas não temos direito. Você não pode reclamar que o prefeito está fazendo uma grande obra para você. Você é o único privilegiado aqui, não é pequenininha, não. É uma obra grande da nossa Avenida da Angra. Infelizmente, eu não tive o privilégio que você teve. Não é minha, não. O BRT não é meu. A ponte lá da Jamel Sicílio não é minha. Não fui eu que pedi. É obra do prefeito, é obra do governo federal. Uma parte é o meu amigo o Diamantino. A parte para o meu amigo o vereador Diamantino. Aperta o verdinho. Vereador Paulo, eu vejo que esse tipo de coisa, então, não tem acontecido só comigo, não. O prefeito Ires autorizou o recapeamento da Avenida Carrinho Cunha na época do mutirão lá no Parque das Flores. E essa obra já era para ter começado aproximadamente um ano atrás. E todas as vezes que eu vou falar com o secretário do Zanão, as máquinas vão para lá semana que vem. Já está terminando o mandato e até hoje essas máquinas não chegaram. Eu estive também no prefeito com o pessoal que tinha feito uma parceria público-privado com a prefeitura para resolver a questão de uma estrada para a prefeitura entrar só com os maquinários, fez toda a documentação exigida, o prefeito autorizou e o do Zanã até hoje também não deixou as máquinas ir para lá fazer o serviço que foi combinado com o prefeito. Então, às vezes, eu fico pensando o prefeito Ires, um homem seríssimo, um homem muito dedicado, trabalhador, mas realmente, como o senhor falou, tem umas pessoas que atrapalhou e muito o prefeito Ires Rezende. Eu não vou aqui citar nome, que é ruim, mas, infelizmente, tem um secretário do prefeito que atrapalhou e muito essa gestão do Ires Rezende. Muito obrigado, Diamantino. Crescio, agora eu estou sentindo a pele que você sentiu. O quanto você foi perseguido na sua região, as pontes que rodaram e que o povo te cobrava como um MDBista autêntico, amigo do prefeito, autorizado e eles não fizeram a obra para você. isso está acontecendo comigo. E o Paulo Ategal, que eu tinha o maior respeito por ele, chegou a mentir para mim, falando que eu pudesse falar com o Samuel meu que, ó, que o Samuel estava autorizado a falar com o Dozenar para fazer a obra. Falei que o Samuel não tem nada disso, Paulo, ninguém nunca me falou nada. E eu cobrei isso dele ontem. Homem que passa dos 33 anos não tem direito de errar e principalmente de mentir. Eu, Paulo Magalhães, durante essa trajetória minha na vida pública só fui perseguido. Ninguém reconheceu o meu trabalho a não ser o Paulo Garcia. Esse eu não posso reclamar. Esse eu não posso reclamar. E o próprio Cresce também foi homenageado e prestigiado no governo Paulo Garcia. Mas, infelizmente, Cresce, as pessoas só dão valor quando perdem. E eu quero deixar aqui que seja constado em ata. Sou amigo do Íris. Fui MDBista no primeiro momento que ninguém queria ser. Fui vereador em 71 pelo MDB. E eu quero encerrar essa conversa e dizer que eu tenho ainda um minuto para dizer que eu sinto... Eu vou citar seu nome porque eu vou precisar de um minuto. Eu sinto vergonha do meu amigo Anselmo Pereira ter dado uma rasteira de mim ontem. Pediu vista do projeto da Leia, deixou esvaziar o plenário para depois devolver. Eu admiro a Leia Kleber, presidente da Comissão de Educação, dar um título, dar uma homenagem ao empresário que realmente passou a prefeitura para trás em dois cemês. Olha, a história vai contar. Todas essas maracutaia armada em véspera de eleições deram nome de Praça Moreirinha. Que vergonha. E vergonha. E vou, Crescio, ele invadiu a Avenida Perimental vou exigir da Secretaria de Planejamento para retirar aquela invasão e deixar a Avenida Perimental seguir o seu leito. A sua meta. Não é porque ele é dono do Moreirinha que pode fazer o que quer nessa cidade. Portanto, eu me envergonho muito do comportamento dos vereadores que realmente não me ouviram. Quero agradecer o Diamantino e os vereadores que realmente votaram comigo. mais um minuto pode concluir. Meu amigo Bocão, meu amigo Diamantino, é, é meu superiário, Tatiana, Tatiana, foram poucos que votaram comigo. mas aí a separação do joio e do trigo não é a maioria que é grandeza. Grandeza é quando a pessoa tem coerência. Tatiana, guerreira Tatiana, quero parabenizar você. você é uma guerreira e merece o meu respeito. E todos aqueles que votaram comigo para realmente evitar uma vergonha lastimável revogar a lei de um nome de um professor para botar o nome de uma empresa, de um empresário bem sucedido. É uma vergonha. Muito obrigado. Obrigado a vossa excelência, vereador Paulo. Seguindo a ordem de inscrição, convidamos o vereador Perfeitamente. Vereador Zander, vossa excelência abre mão. Vereador Alvaro, faz questão? Um minuto, vossa excelência foi citada. Não, só para comentar com o vereador Paulo que isso não é privilégio dele não e agora a gente que teve sempre um bom relacionamento com o secretário da infraestrutura, Clécio, eu devia ter escutado o seu conselho aqui várias vezes porque quando começou o asfalto lá no Veracruz que depois passou para a região do senhor que é ali da região oeste que é do João Brado, eu falei, vai chegar no Barro Goiá. Aí quando parou a obra lá, Paulo, no João Brado, eu fui questionar ele, por que não desceu para o Barro Goiá? É porque não tem equipe, a empresa, a equipe não tem empresa para tocar a obra. Ué, mas se for contratada tem que ter equipe para tocar sim e eu questionei diversas vezes e pelo jeito o Barro Goiá vai ficar sem asfalto porque do jeito que o doze da dança está tocando, Clécio, vai ser muito complicado. Obrigado, vereador. Vereador, Tchãozinho, Porto, pela ordem. Bom dia, presidente Clécio. Presidente, quero desejar aqui um bom dia especial ao meu amigo Luan, Luan, meu parceiro. Bom dia, você é um cara especial, eu gosto muito de você. Parabéns, Clécio, por ter um filho maravilhoso como o Luan. Grande, grande, grande pessoa, excelente profissional. Presidente, quero aqui agradecer o presidente da AMA, doutor Gilberto e toda a equipe da AMA que nós solicitamos no ano passado uma atenção especial ali no parque, um residencial linda e na qual está sendo atendido lá. Agradeço o prefeito Iris está ali construindo um mirante na qual pedido da população feito por mim ao prefeito Iris e a AMA catou. Então, quero desejar aqui parabenizar toda a equipe da AMA e especial doutor Gilberto por ter atendido o pedido do vereador Tiãozinho Porto da população e também o prefeito Iris Ezende. Obrigado, presidente. Obrigado. Pauta da ordem do dia, vereador Álvaro, por gentileza, primeiro projeto. Só para o primeiro secretário. Então, inversão da pauta projeto de lei 140 de 2020 do ilustre vereador Gustavo Cruvinel, projeto que declara de utilidade pública da AMOV, Associação dos Moradores do Moinho e dos Ventos. Em votação, pedido de inversão, senhores vereadores favoráveis, permaneça como estão, contrário, se manifesta. Aprovado. Leitura do capítulo do projeto, por gentileza, vereador. Projeto 140 de 2020, declara de utilidade pública a AMOV, Gustavo Cruvinel, vereador, Comissão de Educação, Cultura, Ciência e Tecnologia, relator foi o vereador Anselmo Peleira. Conclusão, pela aprovação. Está em discussão, o projeto está em discussão, em discussão, encerro a discussão, em votação, senhores vereadores favoráveis, permaneça como estão, contrário, se manifesta. Aprovado. Próximo. Sabreira não está, Rogério Cruvinel não está, Lucas Chetão não está. Emílcio Pereira, 12 de 2020, institui o programa Escola para Todos, que oferece vagas para crianças na rede particular de ensino, mediante parceria pública, privada e da outras providências. Vereador Emílcio Pereira, Comissão de Educação, Cultura, Ciência e Tecnologia, relatora doutora Cristina, pela aprovação. Está em discussão, em discussão, encerra a discussão, em votação, senhores vereadores favoráveis, permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado o projeto. Próximo. Do ilustre vereador André Azeredo, de 227 de 2020, declara de justiça e cidade pública, o grupo espírita Fraternidade, passou pela Comissão de Educação, Cultura, Ciência e Tecnologia, o relator doutor Francião Pereira, conclusão, projeto avocado, sem parecer concursivo. Em discussão, em discussão, encerra a discussão, em votação, senhores vereadores que forem favoráveis ao projeto, permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Próximo projeto. 171 de 2020, denomina Parque Municipal Grande Veracruz, jornalista Washington Novaes, o parque localizado na Avenida Gessina Borges, Teixeira, Rua Valdir Azevedo, Rua Dolores Durã e Rua Monsenhor Aldorando Mendes, no setor conjunto Veracruz, nesta capital. Autoria, ao Prefeitura Municipal. A comissão passou pela Comissão de Constituição, Justiça e Redação, relator Wellington Peixoto. Conclusão pela aprovação. O projeto está em discussão, em discussão, encerra a discussão, está em votação. Senhores vereadores favoráveis, permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado o projeto. Senhores vereadores, senhoras vereadoras, não havendo mais nenhum projeto a ser apreciado, pauta completamente enxuta, darei uma questão de ordem ao vereador André Zeredo e ensarrearei a sessão em seguida. Vereador André, questão de ordem. Presidente, Clésio, há pouco eu ouvi o pronunciamento do vereador Paulo Magalhães e queria, na hora, ter me manifestado. Porém, eu estava numa tratativa com o vereador Tiãozinho Porto Carlinho Café. Respeito demais o vereador Paulo Magalhães, ele sabe do meu apreço por ele. Porém, entendo que hoje ele cometeu uma injustiça com um homem que eu respeito demais e admiro muito, que é Paulo Ortegal. Se há um homem sério, se há um homem íntegro, há um homem correto, chama-se Paulo Ortegal. Razão pela qual eu discordo veementemente da fala do vereador Paulo Magalhães, porque é um homem sério Paulo Ortegal. Deixo aqui meu posicionamento e meu protesto de estima ao vereador Paulo Magalhães, mas de muito respeito e apreço ao Paulo Ortegal. Obrigado, presidente. Vereador André, eu quero fazer mais uma complementação dos poucos, pouquíssimos secretários que prestam e que são competentes e qualificados nessa prefeitura, porque a maioria não serve nem para fazer sabão de bola, a matéria-prima nem para fazer sabão de bola. O doutor Paulo Ortegal é um dos mais qualificados, mais competentes, mais respeitoso e mais verdadeiro que eu conheço nessa prefeitura. De uma meia dúzia que tem só, vou deixar bem claro, vereador Paulo, porque a maioria só deixa a desejar. Eu nunca vi uma administração com tanto secretário incompetente, do rei na barriga, que se acha o dono da prefeitura, que não obedece às ordens do prefeito, como eu estou vendo nessa administração, lamentavelmente, o prefeito Iris não merecia isso. Eu não entendo, não compreendo e nem quero compreender, mas o doutor Paulo Ortegal tem todo o meu mais absoluto respeito, mais absoluto respeito. Quero deixar aqui bem claro. Citei, vossa excelência, vereador Paulo Magalhães. Um minuto. Eu quero responder o Andrei. Até ontem eu tinha o maior respeito pelo Paulo Ortegal. Mas quando eu estive lá na sala antes de ontem, que ele me falou que era com Samuel Melchior, e pode perguntar ao Samuel, eu fui ao Samuel. O Samuel falou, eu não tenho conhecimento disso. para que mentir? E eu falei, foi na cara dele lá dentro do gabinete. A partir daquele momento, ele perdeu o meu respeito. Porque toda a vida eu respeitei. E a partir de ontem, ele perdeu o meu respeito e não irei mais à prefeitura. Porque a minha amizade com o Iris é de 50 anos. Jamais. Eu pensei que fosse votar um empréstimo de 780 milhões e o povo do Setor Pedro seria jogado as traças. Não iria recapear nossas ruas, as principais ruas. Então, infelizmente, São Paulo Ortegal, só perdeu a amizade de um homem que sempre te admirou. Mas só faltou com a verdade comigo. Estou falando aqui e falei para ele ontem no gabinete. Pode concluir. Até ontem, ele me respeitava. Mas, ontem de ontem, ele mentiu para mim. E o homem não pode mentir. O homem tem que ter uma palavra só e você me conhece, galera. Sabe que eu não sou de mentira? Então, São Paulo Ortegal, encerra aqui a nossa amizade. Ontem eu falei e hoje estou repetindo. Não irei mais à prefeitura porque faltou com respeito o que eu fiz pela prefeitura durante esses 4 anos que estou aqui nessa casa. Fica aqui o meu protesto. Perdeu a minha amizade. Talvez não valem nada para o senhor. Mas ninguém é melhor do que ninguém nessa terra. Quem sabe um dia poderão me encontrar num lugar que você irá precisar de mim e eu estarei pronto a te servir. Não com traição nem com faca nas costas. Muito obrigado. Obrigado. Vereador Denício, em seguida, vereador Carlin Café. Senhores, perfeitamente. Vereador Denício, pela ordem. Senhor presidente, eu também aqui não poderia fazer essas considerações com relação à manifestação do meu amigo Paulo Magalhães, meu vizinho aqui de mesa. Paulo, não cometa essa injustiça com uma pessoa tão nobre, uma pessoa tão habilidosa que até um não quando ele vai falar ele fala assim você sai de lá satisfeito com um não. então é uma pessoa que é extremamente comprometida com essa administração é uma pessoa que é uma pessoa sensível a todas as demandas dos vereadores é uma pessoa que tem a paciência de te escutar te retornar no telefone que inclusive como mesmo o senhor senhor presidente só manifestou infelizmente nós temos alguns secretários que deixam e muito a desejar mas muito mesmo o Paulo é uma pessoa extremamente diferenciada o Paulo é um gentleman uma pessoa que atende e não é só vereador não cansei de ver ele atender pessoas suplentes de vereador pessoas que não tem mandato pode concluir vereador pessoas cidadãos que não tem nunca teve projeção política mas que ele atende e lá com a maior presteza que é o papel dele coisa que outros secretários deveriam fazer da mesma forma tá Paulo eu discordo assim profundamente da sua opinião eu acho que você tem que rever às vezes você está nervoso reveja essa decisão sua de encerrar sua amizade com um gêntoma como é o Paulo Ortegal o que foi isso aí vereador Carlin Café pela ordem seguida vereador obrigado seu presidente eu tenho certeza absoluta que o vereador meu amigo Paulo Magalhães vai refletir sobre isso falar de Paulo Ortegal é falar de ética é falar de um homem um pai de família honrado é falar de um de um funcionário não Paulo eu estou dizendo aqui o que eu penso dele Paulo na realidade é o seguinte eu não conheço nesses últimos quase quatro anos de mandato vereador Cléssio eu não conheci um secretário nem vou chamá-lo de secretário um cidadão como o doutor Paulo como a maneira que ele nos trata independente de ser oposição ou situação mas como ele trata as pessoas eu acho uma eu acho uma infelicidade tenho certeza que o Paulo vai refletir o vereador Paulo Magalhães vai refletir sobre isso e quero eu tenho absoluta certeza doutor Paulo é uma das pessoas mais íntegra desse estado em tudo que ele fez por onde ele passou pode concluir ele só deixou amigos deixou experiência me orientou muito me ajudou muito quando eu cheguei aqui era muito nervoso doutor Paulo sempre me aconselhou às vezes nem Deus agradou todo mundo não é às vezes por uma falha que a gente vai colocar no currículo dele como se ele não fosse um cidadão para mim um dos mais íntimos desse estado vereador Zander em seguida vereador Cleibe vereador Jair eu vou dar a questão de ordem na sequência para os senhores vereadores todos terão com certeza regimentalmente vereador Zander obrigado presidente Clécio eu também eu acho que existem questões pontuais em que não tem como ser atendidas no momento mas eu particularmente só tenho que agradecer o Paulo sempre foi além de muito fino comigo o Paulo sempre fez tudo para que as minhas demandas acontecessem prova disso é o hospital que vai ser inaugurado agora dia 6 de novembro que está fazendo das tripas ao coração para poder licitar os móveis mesmo no momento de pandemia cumprir os prazos e a gente não pode eu acho que nós temos que ter um discernimento às vezes a gente tem 99% de 100 quando a gente não tem um os 99% a gente estraga eles então eu tenho certeza que que o Paulo não deve deixar de ir lá na prefeitura até porque é vereador tem muita chance de voltar para essa casa e talvez rever alguns conceitos principalmente com relação ao Paulo Ortegal porque imagine só você ter 35 vereadores é uma demanda muito grande né de obras pode concluir vereador eu sempre vi Paulo Magalhães e posso posso afiançar que vossa excelência sempre foi muito atendido vossa excelência realizou muitas obras em que o Paulo teve a frente então não deixar os 99% os 1% que não foi atendido estragar os 99% que foi eu da minha parte nem se eu tivesse o outro mandato de novo eu não poderia agradecer ao Paulo Ortegal por tudo que ele me fez nesse mandato junto com o prefeito Iris obrigado senhores vereadores eu darei as questões de ordem só o último projeto do vereador Quitão que acaba de chegar a leitura do projeto por gentileza 414 de 2019 dispõe sobre a política municipal de uso de cannabis para fins medicinais e distribuição gratuita de medicamentos prescritos à base da planta inteira ou isolada que contém em sua sua fórmula as substâncias CBD e ou THC nas unidades de saúde pública autor vereador Lucas Quitão passou pela comissão saúde e assistência conclusão pela aprovação relatora vereadora doutora Cristina está em discussão para os senhores saberem é o projeto que legaliza o uso da maconha em situações medicinais para que fique bem claro está em discussão para discutir vereador Paulo Magalhães quero parabenizar ao Quitão a maconha não é esse bicho de sete cabeças que ponta nas tribos os índios tomam chá de maconha é bom para asma agora se é para medicinal só não pode ser para drogado se é para saúde pode contar com o meu voto está em discussão para discutir vereador Milton Mercês som para o vereador Milton na minha cadeira com muita honra pronto senhor presidente eu não queria nem discutir isso alô desliga seu microfone aí vereador Paulo por gentileza eu gosto eu gosto muito do pronto do vereador Quitão mas eu não dou conta de fazer isso isso não é competência nossa não isso não é competência do município será que se a gente aprovar um projeto desse simplesmente às vezes eu acho que nós vamos querer mentir pelas pessoas e não é meu feitinho isso eu sou amigo do Quitão meu filho até acompanha o Quitão sendo amigo dele também mas eu vejo que esse projeto para mim eu me entendo não queria falar isso que ele seria uma uma enganação votar num projeto que eu sei que ele vai ser vetado que não é de competência do município de Goiânia e aproveitando da fala senhor presidente eu queria usar as mesmas falas do vereador Carlin Café na defesa de Paulo Ortegal e o Paulo Ortegal não sei ninguém defender não gosto demais do Paulo Magalhães sei que o Paulo Magalhães é um dos vereadores seríssimo honesto demais o Paulo Magalhães está fazendo igual eleitor você faz 99 a vez você deixa fazer um você perde o que fez e eu não tenho esse tipo de trabalho eu não trabalho com esse eleitor eu trabalho com eleitor que me acompanha desde 88 eu trabalho com eleitor que eu tenho o meu perfil de honestidade lealdade e o Paulo Magalhães o Paulo Ortegal eu conheço antes de ocupar esse cargo público eu conheço o Paulo Ortegal há muitos anos eu sou amigo diferente da posição que eu estiver ocupando no município de Goiânia mas eu acho que o Paulo Magalhães disse ali para mim ele é seu amigo mas não é o meu não, não, não eu não quero que ele seja meu amigo eu não estou lá porque eu não quero que ele me atende como amigo eu quero que ele atende como profissional que ele é e assim ele tem feito e agora eu aceito não quando ele fala não para mim eu aceito quando ele fala assim eu, a ver eu dou uma rapada com ele assim, uma brigada lá dentro só eu e ele mas é porque às vezes eu quero forçar a barra um pouco mas sei que tem coisas que não tem solução é igual o povo pede quando pode eu dou conta eu falo não é não porque não tem jeito porque eu não vou envolver em nada errado seu presidente para bem se eu uso o certo tiver condição e eu procuro fazer não espero para ninguém fazer porque eu estou lá para isso para atender a comunidade mas eu pediria através do meu relacionamento com o Paulo Magalhães com a pessoa que eu devo afinidade grande saberá o quanto eu gosto deles e vou mostrar isso para ele entendeu o que eu devo para ele eu só peço que ele não coloca juros senhor presidente porque quando eu devo como eu devo para a vossa excelência também presidente eu espero que você não coloque também juros deixa só o principal me pagar aí eu vou esperar o perdão fiscal para me pagar mas na hora certa Paulo Magalhães eu tenho certeza absolutamente que eu vou lhe pagar porque eu gosto de você ser um homem sério ser um homem correto como eu gosto do presidente ele já me xingou o presidente tem importância não ele pode me xingar 50 vezes mas eu gosto dele você pode me xingar 50 vezes mas eu gosto dele eu vou aprovar isso entendeu com o tempo eu quero dizer isso para vocês pessoalmente falar agora eu vou pagar mas nem dizer não por favor a gente não paga a gente às vezes retribui ainda fica devendo porque nas horas difícil é a hora que vocês tem que estar presente e eu tenho demonstrado isso com a minha comunidade com o meu povo com os meus amigos a minha lealdade e honestidade e o Paulo Magalhães e o Paulo Ortegal para mim é uma das pessoas que eu tenho um carinho especial vou continuar defendendo seja onde é que estiver independente de partido independente de assessoria de quem estiver para mim é um homem íntegro leal e vez em quando anda comigo eu falo eu tenho 68 anos eu estou mais velho que você rapaz aí ele falou assim então me escuta e às vezes eu baixo a cabeça e depois vou repensar acho que ele está certo então tem hora que a gente tem não pode pensar que só a gente sabe que os outros às vezes com o spray que ele dá na gente às vezes bota a gente no caminho correto e você repensa e pega o caminho certo e nada de ruim acontece com você Paulo repense eu tenho certeza absolutamente que você amanhã vai rever tudo isso que às vezes o seu raciocínio tem hora que a gente fica chateado que a gente quer atender o eleitor mas tem hora que não tem jeito vou dar para você Paulo maior prazer som para o vereador Paulo Mangalhães como eu fico com vergonha humilde oito mandatos uma pracinha no Crimeia está lá entregue as praças assim sem acabar o senhor não está pedindo favor não o Paulo Ategal não foi eleito com a votação que nós tivemos não ele é iluminado indicado ele tem que atender o vereador deve ficar fazendo um favor oh senhor bonitinho não é pago para isso eu fico com vergonha quando eu passo naquela praça sou inacabada abandonada pelo poder público que começou e não terminou agora vossa excelência um homem com oito mandatos eu disse foi para o Paulo o senhor mentiu para mim que o Samuel meu que é homem de palavra e ele disse para mim que ele não falou com ele eu disse foi lá dentro do gabinete e falei não volta aqui mais e pode me retalhar fazer o que quiser vou ganhar as eleições cara porque trabalho com dignidade e respeito a população então eu fico com vergonha para o senhor que falar ele mandou calar a boca não ele não tem obrigação de mandar ninguém calar a boca nós somos eleitos ele é iluminado então ele tem que respeitar o vereador que tem mandato vai me desculpar mas não sou homem de omitir de jeito nenhum eu entendo o seu raciocínio Paulo Magalhães mas a hora que o Paulo Ortegal mandava apesar da minha idade pedir para mim ou baixa a bola eu repenso não eu dou eu dou essa liberdade para ele que através da cautela dele ele me pedir cautela às vezes amanhã eu terei um aproveitamento maior do que eu comprar a briga então como eu já entendo que ele é uma pessoa que está ali realmente é um funcionário mas ele também é mandado ele também tem que ter uma obediência ao seu chefe se o seu chefe escreve e manda eu entendo que aí é outra questão eu vejo a questão do Paulo falar lá da praça minha lá do Cremé Leste aquela praça lá do Cremé Leste eles falam mesmo que é a praça do Milton Bercez não mas aquela praça eu nem pedi para fazer aquela reforma a reforma está sendo feita pela administração é nem pedi eu nem pedi sei que ela é importante está reformando pedimos aqui naquela liberação daquele recurso senhor presidente a recapiação o recapiamento do setor todo foi recapiado então ali todos os vereadores vossa excelência mesmo já teve voto lá no Cremé todo mundo sabe que o vereador eu estou aqui desde 88 tudo que se faz em Goiânia tem meu dedo que eu que aprovo recurso eu que aprovo orçamento eu que aprovo plano plurianual plano diretor da cidade quer dizer os vereadores que tiveram o mandato todos eles tem que ter os seus louros nós estamos cumprindo nosso papel com muita habilidade tentando ajudar ao máximo então eu entendo às vezes a chateação do Paulo Magalhães mas o Paulo Magalhães vai eleito sim eu acredito no mandato do Paulo Magalhães é um cara trabalhador um cara honesto e o Paulo Ortegal sabe também que o Paulo Magalhães é uma pessoa boa eu tenho certeza que ele não fala do Paulo eu tenho certeza que ele está preocupado com essa situação do Paulo também está chateado e tenho certeza que agora é momento oportuno ele vai falar para o Paulo ele falou às vezes você não me entendeu mas me desculpe porque o Paulo é uma pessoa muito educada uma pessoa até tem uma educação especial e uma atenção especial a todos os vereadores eu tenho certeza disso agradeço senhor presidente essa oportunidade muito obrigado obrigado vossa excelência senhores continuem discussão para discutir vereador Zander eu só é uma questão de ordem para a vereadora doutora Cristina para discutir excelência após o vereador Zander a senhora já está inscrita a vereadora Priscila também está inscrita eu só vou lembrar vossas excelências que o plenário está esvaziando daqui a pouco nós não vamos ter condição nem de manter a sessão se os senhores puderem se manter em plenário preciso de pelo menos 12 para manter a sessão funcionando vereador Zander 10 minutos para discutir o projeto seu presidente talvez nem gaste tudo isso mas primeiro parabenizar o vereador Lucas Quitão pela matéria vereador milto mil seis vossa excelência eu prestei bem atenção no pronunciamento de vossa excelência com relação ao canábis porque na verdade o vereador Lucas Quitão não está aprovando lei aqui para fumar o cigarrinho som para o vereador Zander na tribuna sim então aqui ninguém vereador cardim café está aprovando lei para o povo para o cara fumar maconha não o chamado cigarrinho do capeta né todo mundo chama assim aqui a liberação e a regulamentação e aí milto vossa excelência está batendo na porta do senado federal que vossa excelência é primeiro suplente de senador e eu tenho certeza que em um momento ou outro seja qual for a situação vossa excelência vai assumir o mandato durante um determinado tempo e a regulamentação vereador Lucas Quitão a regulamentação da canábis no Brasil é feita sim pelo congresso nacional e já foi feita pela anvisa e pelos órgãos competentes e a regulamentação municipal é feita por vossa excelência e todos nós os vereadores o óleo da canábis que é o que vai ser usado tem sido usado com muito êxito no tratamento do Alzheimer Cristina pessoas que tem Alzheimer e que tinha uma vida totalmente dependente e que muitas vezes muito agressivas ela muda a vida dela da água para o vinho com o uso do óleo da canábis então nós temos que entender e aí para que essa casa não seja ridicularizada com a falta de informação e talvez até por falta de conhecimento ou ignorância de nós mesmos nós temos que entender que ninguém está liberando o cigarrinho do capeta nós estamos liberando o canábis o óleo do canábis que no mundo inteiro já é tratamento nós estamos atrasados demais e não é só para o Alzheimer não usa com autista usa com em vários tratamentos em tratamentos de câncer terminais né aonde nem a a o uso do remédio mais potente que tem não tira a dor o óleo da canábis ou o comprimido tira a dor é tratamento médico nos Estados Unidos que é um país de primeiro mundo vende na farmácia e o uso é claro que controlado mas praticamente como nós vemos aí um remédio na farmácia para curar algumas algumas dores então eu não vou me alongar mais mas eu quero te parabenizar dizer que me sinto honrado de participar desse momento em que essa casa vai regulamentar né e eu espero que Vossa Excelência mesmo sendo um vereador de oposição Vossa Excelência trabalhe para que o prefeito sancione a lei de Vossa Excelência né eu fiz aqui a criação vereador Clécio Alves Vossa Excelência era presidente aqui na época todos nós sabemos que existe aí o teste do pezinho que detecta sete doenças graves acho que eu quando eu nasci já tinha o teste do pezinho acho que muitos de nós já tinha só que tem o teste do olhinho que detecta 23 doenças graves durante a vida da pessoa só que ele custava mais de 3 mil reais e essa lei saiu daqui virou uma lei nacional saiu de dentro do meu gabinete vereador Clécio Vossa Excelência era presidente Vossa Excelência homologou essa lei aqui então é hoje ela é uma lei que se nascer uma criança lá na Nascer Cidadão na Dona Iris faz o teste do olhinho se tiver uma dessas doenças faz o tratamento no primeiro mês está curado mas se nascer lá na maternidade ela na Amparo que é de bacana que é uma clínica cara que os custos são altos também é de graça então o que Vossa Excelência está fazendo e tem certeza o que eu puder fazer para ajudar para que a rede municipal atenda as pessoas de baixa renda vou te dar uma parte Milton atenda as pessoas de baixa renda com cannabis eu acho que eu Vossa Excelência pode ter certeza que eu vou estar à disposição vereador Milton depois vereador Lucas que estão vereador Milton Mercês vereador Milton Mercês está na mesa do vereador Clécio Alves isso vereador Zander eu na verdade às vezes você toma uma decisão às vezes um pensamento e depois você vai conversar posteriormente e após uma conversa que eu tive com a doutora Cristina entendeu eu budei de opinião claro vou votar com o que tal muito obrigado Vossa Excelência é um homem inteligente e eu chamei a atenção de Vossa Excelência porque na fala de Vossa Excelência eu mas a Cristina estávamos comentando e muitas vezes é impactante mesmo às vezes a maneira que a gente propõe as coisas é uma matéria polêmica mas Vossa Excelência eu sei que Vossa Excelência o Cajuru tinha uns jargões aqui um deles era dizer que não tinha compromisso com o erro e Vossa Excelência sanou esse erro rapidamente e parabenizo Vossa Excelência por isso vereador Lucas Quitão só para o vereador Lucas Quitão obrigado obrigado vereador Zander obrigado a todos os nossos pares doutora Cristina vereador Milton sem palavras para te agradecer a defesa Zander até porque Vossa Excelência tem a mesma coragem para enfrentar os temas polêmicos e mostrar para a sociedade que as leis andam de escada né doutora Cristina e a sociedade anda de elevador então o que nós estamos fazendo aqui é atualizando o nosso ordenamento jurídico municipal vereador Milton para poder receber uma tendência que hoje é mundial em Israel nos Estados Unidos isso já é público e o governo trata as pessoas das mais diversas enfermidades como lembrou muito bem o vereador Zander desde a fibromialgia a depressão a ansiedade o Alzheimer as crianças que sofrem crise de epilepsia tratamentos com câncer e agora vereador Zander você também que é da causa animal deve estar vendo a tendência dos estudos direcionados também para tratar animais com a canábis medicinal que está longe de ser droga nós estamos falando do remédio mas a desinformação e a ignorância acaba sendo uma barreira para que a medicina e a ciência evolua de toda forma nós estamos fazendo o nosso papel muito bem que é enfrentar esses temas polêmicos e mostrar que nós podemos sim ajudar a sociedade nós podemos sim quebrar esses paradigmas e nós vamos fazer isso eu queria até que tivesse a assinatura de vocês nesse projeto para mostrar que não é uma vontade só minha né doutor é uma vontade da maioria da casa tanto é que esse projeto Zander ele foi aprovado por unanimidade em todas as as fases dele fico muito agradecido por isso e fico também realizado por ver que a Câmara Municipal de Goiânia tem coragem é uma Câmara certa e vai mostrar para a população de baixa renda que não é só o rico que dá conta de tratar seu filho com epilepsia que não é só o milionário que vai importar remédio mas que a Prefeitura de Goiânia através do nosso SUS vai conseguir levar para os mais pobres um tratamento de ponta um tratamento revolucionário muito obrigado Zander não tem que agradecer vereador é matéria fácil da gente fazer a defesa né eu faço a defesa com convicção porque sei que o tema é um tema pertinente que nós já estamos estamos atrasados as pessoas que os animais todas as pessoas que precisam desse tipo de 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 remédio de assistência né nós já estamos atrasados essa legislatura não poderia deixar de aprovar essa matéria aqui antes que ela se findasse então sei que vossa excelência estará de volta aqui no ano que vem mas nós teríamos que deixar esse legado aqui para a cidade de Goiânia então parabenizo vossa excelência e pode contar comigo sempre continua em discussão vereadora doutora Cristina 10 minutos com a partes para discutir o projeto está em discussão bom dia eu faço questão de subir a essa tribuna e falar desse projeto porque nós estamos vivendo tempos muito complexos o vereador Zander fez uma defesa muito adequada e falou da questão de drogas todas as medicações são drogas todas elas todas as medicações elas derivam do reino animal vegetal ou mineral portanto elas são em laboratórios em indústrias farmacêuticas preparadas adequadas e nos servem em casos de doenças em casos de processos degenerativos e é isso que está se discutindo aqui ninguém vai conseguir pegar esse óleo e fumar ninguém vai conseguir pegar esse óleo e fazer um uso inadequado nós estamos aqui para legislar construir leis que favoreçam a nossa população o que está acontecendo hoje o vereador Lucas que estão falou de uma maneira muito apropriada sabe quem está tendo acesso vereador Cleibe as pessoas que tem dinheiro que elas estão judicializando e ganhando na justiça ou seja o legislativo brasileiro está criando uma trava para tratamentos para recuperar doenças eu estive com a mãe do meu dentista é impressionante a melhora dela ela sofre de Alzheimer e ela melhorou muito porque uma família que tem condições financeiras judicializou ganhou e ela está recebendo tratamento adequado duas gotas ao dia gotas que tiraram ela de uma situação deprimente uma situação de violência porque ela simplesmente perdeu a noção do que é realidade do que não é realidade e o seu comportamento se tornou absolutamente agressivo quem já conviveu com uma criança com paralisia cerebral grave sabe da diferença que é sem e com o tratamento só quem sofre lá na ponta é que sabe a necessidade só quem sofre por não ter a medicação não ter acesso é que sabe a importância dessa discussão aqui na casa portanto favoreçamos a nossa população as pessoas que mais precisam que estão em desespero que como eu disse as que tem condições financeiras resolvem o problema quem não consegue resolver é aquela mãe de três crianças deficientes é a mãe do caleb que esteve aqui conosco a mãe e o pai da ágata que vieram aqui nos pedir ajuda que fazem parte do conselho municipal da pessoa com deficiência são essas pessoas que serão favorecidas por esse projeto nós estamos dificultando a vida de todas as pessoas que precisam ter acesso mas as que tem dinheiro conseguem resolver nós não estamos aqui para atrapalhar a vida das pessoas mas sim para ajudar para dar suporte para dar caminho como eu disse toda medicação é droga não é à toa que tem uma rede de farmácia que chama drogasil é hipocrisia trazer esse debate para o campo do que é permitido ou o que não é permitido eu não estou aqui fazendo apologia estou fazendo apologia a medicações a drogas lícitas a drogas que curam a drogas que previnem a drogas que tiram a pessoa da dor extrema como é o caso dos pacientes em último estágio de câncer que só são aliviados em determinadas situações por medicações adequadas como é o caso do óleo canabidiol não sejamos hipócritas e nem misturemos as pautas aqui está um projeto que vai favorecer as pessoas que mais precisam as pessoas que estão em desespero lá na ponta com seus filhos deficientes suas mães e seus pais com Alzheimer ou seus pacientes com câncer em estágio terminal é isso que esse projeto faz e se não o fizermos a justiça vai fazer pastor Roberto a justiça faz porque se chegar uma coisa dessa no judiciário vai ser aprovado só que esse acesso é só para quem tem capacidade econômica então fazê-lo aqui é dar acesso para as pessoas que não tem capacidade econômica e não tem acesso aos processos judiciais porque as que não tem dinheiro muitas vezes consegue também através do centro operacional de saúde que é ligado ao ministério público facilitamos a vida das pessoas e aqui tem receita médica tem controle tem CRM tem responsabilidade jurídica civil e profissional porque esses profissionais assinam um juramento eles assinam uma receita então é uma discussão se nós estamos a favor da sociedade vamos legislar cumprindo nosso dever constitucional ou se nós vamos ficar contra a sociedade e vamos deixar que o judiciário legisle por nós porque eles vão legislar vereadora Emílson não tenha dúvida porque chegar um processo de uma pessoa que precisa de maneira extremada vai ser liberado judicialmente e aí como eu já ouvi várias vezes aqui ah o judiciário ocupa nosso lugar ocupa porque a gente se omite nada mais resta ao judiciário do que resolver o problema das pessoas e vai resolver então façamos a nossa parte legislemos de maneira adequada e a favor da nossa sociedade porque isso já é realidade várias pessoas que eu conheço eu sou da saúde eu estou dentro do processo várias pessoas estão usando porque ganharam na justiça omissão também é crime e se omitir nesse momento é fechar as portas para as pessoas que mais precisam que estão lá na linha do desespero eu vou conceder uma parte ao vereador Paulo Magalhães mas só gostaria de finalizar dizendo que no dia 2 é o feriado de finados eu quero aqui me manifestar solidária a todas as pessoas que perderam suas vidas que perderam familiares para o covid quero aqui de público desejar melhoras ao ex-governador e candidato a prefeito de Goiânia Maguito Vilela que ele possa se recuperar que ele possa brevemente voltar suas atividades de campanha e quero também manifestar minha solidariedade a família desses dois jovens advogados que foram brutalmente executados ontem em Goiânia fazendo essa referência quero reverenciar todos os mortos nossos antepassados e mais uma vez pedir socorro aos cemitérios de Goiânia cemitério Santana está sendo vilipendiado assaltado dia sim outro também levando estátuas do meu tamanho placas com nome das famílias cruzes e agora chegando ao extremo de invadir as sepulturas tirando caixão lá de dentro nós não podemos nos calar há muito eu venho aqui defendendo patrimônio histórico cultural e a memória dessa cidade e o cemitério Santana está lá absolutamente abandonado e vilipendiado uma parte ao vereador e os outros todos cemitério parque e todos os outros uma parte ao vereador Paulo Magalhães doutora Cristina fala em droga esqueceram que a droga que mais mata nesse país é a cachaça é o calotinho da pinga 51-29 há dois mais um minuto para a vossa excelência concluir e a vereadora também há dois meses eu perdi meu cunhado ex-gerente do Bradesco na cidade de São Luís entrou no no clima do calotinho da pinga é só da caos e não temos nenhuma autoridade para fiscalizar eu quero parabenizar o Lucas que estão pelo projeto Lucas Lucas quero parabenizar pelo projeto e dizer doutora Cristina parabéns pelo seu pronunciamento muito obrigado 30 segundos vereador só 30 segundos hoje hoje está difícil hoje está difícil 30 segundos vossa excelência pode concluir da sua mesa por favor considerando que tem problema técnico acontece a gente sabe disso vossa excelência pode concluir da sua mesa com mais um minuto para vossa excelência bem concluindo a nossa discussão diante do problema técnico da tribuna eu quero lembrar as pessoas que a papoula ela oferece a morfina como uma medicação então é isso é simples assim não confundamos as coisas e vamos legislar cumprindo a nossa função constitucional não deixando para o judiciário essa função tão nobre e que a nós foi confiado parabéns vereador Lucas que estão pelo seu projeto pela sua conexão com as necessidades da população e pela sua coragem em discussão senhores vereadores encerrada a discussão em votação favoráveis permaneçam como estão contra esse manifesto aprovado com o voto contrário do vereador Cleide Moraes e voto contrário excelência aprovado com o voto contrário do vereador Cleide Moraes questão de ordem do vereador Lucas Quitão seu presidente muito obrigado a vereadora Priscila não teve como discutir mas ela também foi uma idealizadora desse projeto nos ajudou muito a sua mãe é paciente né da da cannabis medicinal e tem melhoras progressivas presidente mas eu pedi aqui esse encaminhamento para agradecer a vossa excelência todos os colegas vereadoras vereadores vereadora Cristina também fez uma defesa técnica dessas alterações que nós propomos e são alterações que vão dar dignidade para as pessoas mais humildes e mostrar que Goiânia é uma cidade que acolhe que trata e que entende a evolução da medicina e da ciência talvez hoje seu presidente seja um dos momentos mais felizes dos meus últimos quatro anos aqui na casa em saber que eu tive o apoio de todos os colegas para revolucionar os tratamentos médicos com a medicina canábica em Goiânia e saber que esses tratamentos vão chegar para as mães pais e crianças mais humildes do nosso município depende agora seu presidente da sanção e da implementação desse projeto na secretaria de saúde do nosso município depende também da sanção do prefeito e como eu digo para todos é momento de nos unirmos para poder cuidar das pessoas antes de qualquer outra coisa e como dizem todos os estudiosos da área seu presidente não espere precisar para defender a canaz medicinal salva vidas obrigado seu presidente obrigado último requerimento da pauta leitura do requerimento vereador Alvaro só um minuto excelência 4546 2020 do vereador Cleber Moraes solicitação expediente ao prefeito solicitando isenção de impostos taxas e tributos aos trabalhadores de transporte escolar está em discussão em discussão encerra discussão em votação favorável permaneça como estão contra esse manifesto aprovado o requerimento vereador emilson pereira questão de ordem só para o vereador vereador Lucas vereador Lucas que então eu não poderia deixar de manifestar aqui o meu voto favorável ao senhor porque o senhor mais uma vez mostra o que veio fazer nessa casa legislar em favor da população em especial daquele que mais precisa infelizmente o vereador não entendeu o propósito o objetivo do projeto que o senhor apresentou e defendeu vereador Lucas o projeto do senhor vem da oportunidade de tratamento àqueles que precisam e olha só eu pergunto a cada um aqui quem de nós não usaria não buscaria por recursos extras e bem distante se tivesse nas nossas casas com os nossos filhos com as nossas famílias precisando de um medicamento que comprovadamente vem trazido aí benefícios grandes benefícios para aqueles que estão fazendo uso o uso da cannabis para o que o senhor propõe é um medicamento droga nós estamos a toda hora perto dela drogas lícidas e lícidas drogas que estão tirando aí o direito de vida e de sobrevida da população de goiânia parabéns o senhor mais uma vez fica aqui uma marca do senhor nessa sua legislatura espero espriamente que o senhor continue exercendo essa função porque goiânia porque a população precisa parabéns vereador senhores questão de ordem vereador Cleide Moraes só obrigado meu presidente e meu líder do meu partido vereador Clécio Alves ainda sobre o Paulo Ortegal eu preciso me manifestar eu fico às vezes pensando como que um sujeito consegue tratar tão bem com tanta delicadeza tanta atenção sempre da mesma forma com tanta diplomacia 35 vereadores vários secretários empurrar uma secretaria de governo fazer funcionar e sempre de bem com a vida eu fico impressionado com a desenvoltura dele e fico pensando também aqui vários são candidatos à reeleição lá para março quando vários aqui retornarem para essa casa eu fico imaginando que essa casa vai ter saudade do Paulo Ortegal se ele não estiver na administração o pessoal aqui vai ficar falando assim era boa na época do Paulo Ortegal então eu quero deixar aqui minha manifestação da minha mais profunda admiração por esse que é um dos maiores gestores que eu vi até hoje e que carrega essa administração junto com o prefeito Iris Ezende como uma parceria carne e unha cara e coroa sempre juntos então eu quero deixar aqui vereador Clécio presidente Clécio minha manifestação e falar que durante esses quase quatro anos eu fiz uma amizade com o Paulo Ortegal uma amizade baseada no pilar da admiração e do respeito obrigado senhores vereadores pauta completamente enxuta não havendo mais nenhum projeto a ser apreciado declaro encerrada a presente sessão convocando outra para a próxima terça-feira no horário regimental desejando a todos os senhores e senhoras um ótimo excelente final de semana e aí e aí tchau